Estou aqui novamente no canal do Josacraft pra fazer um react pra vocês, galera. E o título de hoje é Gigante Steve Assustador ou Steve Gigante Assustador. Vamos ver esse negócio aqui. Só que antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E passa lá no canal do Josacraft. O link tá na descrição, ajuda ele lá, porque os vídeos dele são muito top. Então, sem enrolação, 3, 2, 1 e play! Please subscribe. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, o que ele vai fazer? Tá, tem um baúzinho, vai abrir o baú. Obsidian, beleza. Tá, o que ele vai fazer com isso? Ele vai pegar... Tá, vai fazer um portal? Pera, hã? O que ele tá fazendo? Tá, colocou uns obsidian aí no ar, colocou um barco no meio. Tá, beleza. No meio tem dois obsidians, vai quebrar, o barco caiu. Beleza. Colocou areia, vai quebrar obsidian e a areia caiu em cima do barco e bugou. Uou, que doideira! Caraca! Nossa! Ele entra e fica todo bugado, cara! Doideira, mano! Olha isso! Caraca, ele consegue... Cadê a areia? Ah, tá, caiu lá. Caraca! Que bizarro esse negócio, cara! Mas é só com obsidian que funciona? Não funciona com outra coisa, é só obsidian, galera. Vai colocar o barco embaixo. Acho que é só obsidian, não sei. Vamos ver, ele só pegou esse bloco aí mesmo. Só pra... Mano, até... Caraca, olha isso! What? Bugou muito, bugou muito, bugou muito! Olha isso, velho! Nossa, velho! Bugou muito, bugou muito, olha isso! Caraca! Mano, se ele andar... Mano, dá pra deixar bugado aí, ó! Caraca, que doideira, mano! Doideira esse bug, doideira! Tá, vamos ver outro bug, ou outra coisa. O que ele vai fazer? Uma espada de netherite, um spawner de zumbi, uma alavanca e... É, grama e ejetor, tá. O que ele vai fazer com tudo isso? Ele vai atirar a espada? Não, não faz sentido. Tá, ele vai colocar a terra aí em cima. E embaixo da... Tá, ele vai pegar o quê? Flecha? Não, poção de dano instantâneo. E dano de vida... E poção de vida instantânea. Poção de dano, poção de vida. E aí ele vai colocar um zumbi. Ele vai bater nele duas vezes com a espada de netherite. Três vezes com a... Uma vez com a mão. E agora... Ele morreu e não morreu ao mesmo tempo. What? Mano, virou um zumbi imortal? Mano, será que virou um zumbi imortal? Caraca, virou um zumbi imortal! Mano, virou um zumbi imortal! Olha isso! Ele não morre no fogo, ele não morre pra... Caraca! Que roubado isso, mano! Como que mata isso? Meu Deus, ele não... Nossa! Caramba, esse bug, que roubado! Vai reiniciar o mundo. E vai entrar, provavelmente o zumbi vai voltar ao normal, galera. Voltou ao normal. Todo bugado ele. Agora ele tá tomando dano. Agora ele vai morrer. Agora ele vai morrer, né? Mano, piorou! Mano, esse foi pra água. Agora voltou ao normal? Meu Deus, o zumbi tá imortal, galera! Imortal! É o Wolverine! Velho, que loucura esse bug, velho! Esse bug é muito roubado. Imagina se faz um zumbi imortal no mundo do seu amigo, velho. Nossa, ia ser louco. Caraca, que doideira esse bug! Tá, vamos ver. Próximo. Temos um negócio de obsidian aí, baú! Ele não tá conseguindo abrir o baú? Não dá pra abrir o baú? Hum... Tá, pera. Eu não entendi. Eu acho que não dá pra abrir o baú? É... Não sei. Tá, ele vai nadar. Vai conseguir agachar. Ficou agachado. E agora? Cinco vezes? Como assim? Ah, 5x. A velocidade. E agora ele tá... Vai morrer. Morreu. Hã? Pera, eu não entendi. Josa? Eu não... 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 O quê? Ah, ele usou a proteção de spawn. Pera. Hã? Não, não... Não tô entendendo. Como assim? Como... Mano, o que que você tá... Como que ele fez isso? Mano, o quê? O quê? Por quê? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Por que quando você morre afogado, você... Ah, eu não entendi nada. Essa eu não entendi realmente absolutamente nada. Tá, eita, pego. É agora, hein? Será que é agora o Steve gigante assustador? Não sei. Tá. Ovelhinha. Tranquilinha. Tá lá. Tá. Guarda de boas. Pegou carne. Carne de ovelha. Vai pegar mais... Eita, pego. Ele veio alguma coisa. Uma casa. Eita. Não foi ele que construiu essa casa. Vai lá ver quem que foi. Uma casa gigante. Caraca. Tá, vamos ver. O que que vai acontecer aí? Meu Deus, o que que tem aí? Meu Deus. Medo. Que medo. Hum... Tá. Casa. Perigo. Eita. Grande Steve. Steve! Cadê o Steve? O Steve com I. Não é com E. Não tem Steve diante de nada. Não tem nada de Steve grande aqui, não. Opa. Pega as coisas do Steve grande. Caraca. Tá. Quebra a capicareta. Isso. Quebrou. O que que tem aí? Tá, pego. É uma grande escavação. Tem aí... Opa. Diab... Rouba esse diamante dele. Nossa. Pega o diamante do Steve. É isso. Pega tudo. Pega tudo, diamante do Steve. É isso aí. Vambora. 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 Meu Deus. O que que tá acontecendo? Eita, pilga. E agora? E agora? E agora? Por enquanto... Olha, ele conseguiu roubar. Ai, que susto. Tomei um susto. Com o maior esponja aqui. Tá. Uhum. Estão batendo na porta dele. Estão batendo na porta dele. Eita. Credo. Olha aí, bicho feio, mano. Meu Deus. Que assustador. Ele sumiu. Ah! Caraca, galera. Que assustador, mano. Credo. Tá. Vambora. Vidro. Faca. Tá. Vidro, vidro, vidro. Vidro. Mais vidro. Mais vidro. Mais vidro. Ah, não. Ejetor. E agora? Mano. Não entendi. Pera. Tá. Alavanca. Vai colocar vidro. Colocar um creeper lá dentro. Vai spawnar um creeper. E aí, o creeper vai fazer nada. Vou colocar como diamante? A gente vai fazer um creeper de diamante? Não. Que? 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 Mano, ele fez um creeper de diamante, velho. Que? Que aleatório, mano. Do nada. Como que ele fez isso? Ah, eu vou colocar survival. É, era só pegar o isqueiro, mas beleza. E ele explode que nem um creeper. Doideira, mano. Sem mods. Caraca, ele botou, eu acho que uma raposa invisível. E aí, ficou como se ele estivesse carregando uma espada de diamante na coleira, cara. Que da hora, mano. Cara, gostei. Ou é a raposinha. Raposinha, dá a espada pra ela. E depois é só prender e deixar ela invisível, cara. Muito bonito. Ah, cara, que da hora. Dá pra deixar qualquer item, assim. Deixa os itens. Caraca, que da hora, mano. Gostei. Esse daqui foi legal. Esse daqui foi legal. Olha que legal. Essa foi da hora, mano. Olha isso. A espada na coleira. Tá com comando de bloco. Repetidor. Vai colocar pra repetir qual comando? Summonar. Summonar. O quê? TNT. Ai, meu Deus. E agora? Summonar Ender Crystal. Eita. Sempre ativo. Tá. Meu Deus. Muito cristal. Vai lagar. Vai lagar. Vai lagar. Aula e a Civ. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai fazer uma explosão enorme, velho. Nossa! Caraca, mano. Que doideira. Olha isso. É um mega atirador de TNT. Mano, atira muita TNT. Muita, 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 muita TNT. Caraca, é um mega canhão de TNT, velho. Meu Deus. É uma metralhadora de TNT. Olha isso. É muita coisa. Caraca, que loucura. Pô, esse daqui dá pra gente fazer, hein? Vamos fazer isso daqui. Nossa, isso é muito louco. Eu vou fazer no Minecraft, na moral. Muito doido. Eu vou fazer uma... Nossa, velho. É muita TNT. Caraca, que doideira. E é um buracão que ele vai fazer, ó. Olha isso. E ele vai fazer um buracão, velho. Nossa, mano. Que doideira. O meu nome é que é com o Command Block. Mas se não fosse com o Command Block, ia dar pra fazer no Survival, velho. Ia ser muito louco. Nossa, velho. Olha isso. Mano, doideira. Ih, acabou. Acabou? Tô louco, acabou. Mentira. Não tem mais. Não acaba. Aqui não tinha carregado o Chunk. Vai carregar de novo o Chunk aí, ó. Carrega o Chunk de novo. Começa a explodir de novo. Cara, doideira, galera. Mas é o seguinte. Se vocês gostaram dessa aventura, comenta aí embaixo. Comenta o que vocês acharam do Steve Assustador Gigante. Deixe like. Se inscreve no canal. A gente vai indo. Passa lá no canal do JackCraft. Até a próxima. E tchau.